Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô aqui pra testar uma marca que tá super viralizada lá no aplicativo do TikTok. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais adepta àquele aplicativo pra ver maquiagem. Eu quase não assisto resenhas lá, pra ser bem sincera, então eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Aí eu recebi aqui em casa, chegou aqui no correio, e aí muita gente falou assim Meu Deus, essa marca tá super realizada, testa, conta pra gente! Falei, então bora! Fiquei curioso, chama NOUF, N-O-U-F, e eu não sei absolutamente nada sobre ele, a gente vai descobrir aqui juntos. Bora? Já deixem likes aí, comentários, se inscrevam no canal e vamos começar. Bom, eu tenho aqui da marca uma base líquida mate, um pó facial, batom líquido mate, um corretivo mate, tudo mate aqui, e um lip gloss, que não é um mate. Então basicamente, produtos de pele e de lábios. A gente vai testar eles aqui agora. Só que eu quero procurar no Google, pra saber, tipo, preço, que produtos tem, eu não sei nada sobre a marca. Tem um site deles, acho que deve vender lá, né? Ó, a base custa R$64,90, o pó R$52,90, o corretivo R$49,90, é tudo por ali, né? Entre R$40,00 e R$50,00, R$60,00, no máximo. Batom líquido mate, R$36,90, lip gloss R$44,90, tudo nessa base, assim, é meio base de preço, Bruna Tavares, Mari Maria, tá bem ali na competição. E eles têm outros produtos, tá? Parece que tem contorno, só contorno e skincare, que eu não tenho aqui alguns acessórios, tipo, brisilha e tal, mas a gente tem a maioria. Então bora testar que eu tô empolgada. Começando pela base líquida mate, eu tenho ela na cor 01, que me mandaram, espero que seja certo, porque é o que temos hoje, gente. Tem ácido neurônico e vitamina C, é hipoalergênica, vegana, de longa duração, textura ultra fina e toque veludado, cobertura média alta e pode construir camadas. É isso que eu quero, gente, cobertura, por causa da minha pele cheia de espinho. Ó, ela é assim, ela é uma bisnaga. Aqui é transparente, já vai ver bem a cor. E assim, laranjinha bem Mari Maria make-up, né? Era só a Mari, tem tom que tinha cor laranja na marca, agora tem mais uma. E essa é a cor 01. Ah, acho que vai dar muito certo, hein? Talvez fique clarinho na comparação do pescoço, mas a gente não esquece a sua cara. Sabe o que eu quero saber? Quantas cores são? São 10 tons. É, tem pouquinho tom ainda. Acho que muita gente não vai conseguir encontrar o tom ideal. Hum, ela realmente tá cobrindo bem aqui, aparentemente. É uma base bem fininha mesmo. Eu achei que ela fosse ser mais grossa. Como ela promete alta cobertura e efeito mágico, mas geralmente as bases são um pouco mais grossinhas, né? De aplicar. Ela é bem fina. Achei a cobertura média. Dá pra ver ainda as espinhas aqui. Não cobriu 100%, mas é uma boa cobertura ali. Ou média alta, com certeza. Ó, deixou leve. Vamos ver se ela vai secar muito. Eu ia secar a pele, mas por enquanto, gostei. Pronto, apliquei no rosto todo pra gente ver. Eu achei ela bem bonita. Não achei que ela super resseca a pele. Inclusive, eu achei ela muito parecida, eu vou ser bem sincera. Com a base da Karim Bachini, nova. Eu não testei aqui no YouTube ainda, mas testei lá no Instagram. Tem um vídeo pra vocês verem se quiserem. Se quiserem, um vídeo completo aqui também posso fazer. Mas é uma textura parecida. Tem um efeito parecido na pele. Eu acho que tanto de cobertura, muito próximo. Ela é bem fininha. As duas são bem fininhas. Espalham bem, ficam bonitas. Essa aqui fica um pouco mais seca do que a da Karim. A Karim ainda deixa um vício um pouco maior de pele natural. Sabe? Essa aqui é mais mate. Mas no geral, elas são bem parecidas. Por enquanto, tô gostando. Vamos pegar o corretivo pra gente cobrir o que falta cobrir agora. Esse aqui é o corretivo da Nouve. Eu tenho a cor 02. Ih, não era pra eu ter a cor 01, não? E são só seis tons. Ixi. Sei lá, hein? Isso é muito pouco tom pra uma marca mesmo. E a 2 vai ser escura pra base 1. Será? Não, até que não. Será que é uma, tipo, branca? Pode ser, né? É bem fininho. Sela textura nem parece que vai cobrir. Ó, acho que o tom deu certo, vai? Se misturou bem. Eu só não entendi por que a marca tá tão hypada no TikTok. Porque geralmente, quando uma marca lança poucos tons de produto assim, não é um produto que as pessoas gostam, falam sobre, querem, sabe? Bombar a marca. Eu não entendi. Cobre a olheiras imperfeições, sem craquelar, resistente a água e suor, não marca linha de expressão, é vegano, de longa duração e hipoalergênio. E ela é feita pra todos os tipos de pele, inclusive maduras e extra secas. Porque ele tem... Tem ativos que hidratam na formulação, como ácido lorônico, manteiga de calipé, enfim. Gostei do que promete. Vou espalhar aqui com a mesma espininha. Bom, tá cobrindo minhas espinhas. Já é um ponto de positivo pra mim que me deixa feliz. O problema nem é mais cobre a olheira. Agora eu quero cobrar espinha. Tô gostando, viu? Eu achei que a cor ia estar errada. Ela é um pouco mais amarelada, mas eu acho que ela funciona. E eu acho que ela cobre bem. Mesmo sendo fininho o corretivo. Não sinto essa região do meu olho muito seca, sabe? Toda esturricada. Não sinto que tá craquelando. Não sinto que tá juntando nas linhas. Eu tenho bastante linha aqui embaixo que a rinítica me entende. Então assim, é um bom corretivo. Bom corretivo e boa base. Inclusive os dois juntos ficaram bem lindos, né? Acho que eles misturaram muito bem, assim. Deixaram a pele lisinha. E eu gosto que eles são mates, mas eles não são hiper secos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não consigo, pelo menos antes, né? Agora minha pele tá mais oleosa, talvez eu consiga. Mas antes da minha pele chegar nessa fase de oleosidade e acne, eu não conseguia usar muito a base da boca rosa. Aquela de pump lá e aquilo que foi na embalagem. Não conseguia porque ela é bem seca. E eu senti ela secando a minha pele. E eu senti que cada movimento que eu fazia, eu tava mexendo, sabe? Fazendo força pra mexer. Eu senti ela seca em mim. A base da Fenty Beauty mate também. Eu acho seca demais em mim. Não consigo usar. Essa aqui, apesar de ser mate, não tem essa sensação ainda. Eu senti um pouco amarelado, né? Vocês viram isso no cortinho. Vocês não acharam? Aqui no espelho parece que ficou amareladinho. Mas amei, achei essa pele linda. E aí a gente tem o pó pra selar. São três tons de pó que eles têm. Esse aqui é a cor 1. Ó, um potinho assim de pó solto. Amo pó solto. E ele, ó, é extra fino, controle de oleosidade, de longa duração, resistente a água e suor, sela à maquiagem, hipoalergênico e fórmula vegana. Tem um toque adeludado. Amo. Esse pó promete também. Vamo lá. A gente tem aquele adesivo complicado de tirar. Pera, eu tenho que pegar uma pinça ou alguma coisa. Ô, Nolfi, coloca um adesivo aqui que sai inteiro. Que é fácil de tirar. Sabe aqueles transparentes, sai em plástico? Porque isso aqui, ó, eu tô arrancando pedacinho por pedacinho. Não puxa o adesivo. Que pressão! Meu Deus. Eu tô tendo que estragar tudo aqui. Não sai, não sai. Eu puxo o cantinho, sai só um mini pedaço. Ele não puxa o adesivo. É oficial de desistir. Consegui abrir um pouquinho? E assim. Vou colocar na tampa. Porque, gente, não dá. Que embalagem bonita. Esse adesivo não dá. Ó, rasei. Deixa eu consertar aqui embaixo. Ficar tudo lisinho antes de aplicar pó. Venho com a esponjinha. Vou aplicar só desse lado. Eu sinto que não precisa de pó. Essa pele com a base e o cortivo. Eu sinto que eles já estão bem sequinhos. Mas como aqui em volta do meu olho, sempre é uma região que começa a juntar, como lá, enfim, ficar com aspecto ruim, sem pó. Não existe a possibilidade de eu não selar. Mas eu acho que eu vou usar o pó só aqui. Porque assim, na testa eu tô sentindo bem sequinho. No nariz, na bocheira de tudo, sabe? Tô sentindo lá bem sequinha. Não precisa. Mas que esse pó é fininho. E é bom. Ele é. Pincelado. Não achei que ele adicionou cor aqui. Não achei nada disso. Que ele escureceu. E ele é muito, muito fino. Muito mesmo. Meio aveludadinho, assim. Uma areia gostosinha de tocar. Acho que ele deixa bem bonito por esse efeito mesmo. Aveludado. É um bom pó. Acho que esse aqui é o produto que eu... Assim que eu consegui ele abrir inteiro. É o produto, por enquanto, que eu mais vou usar dessa marca. Gostei. Porque até porque ele vai em todas as peles, né? Além da... Se a pele não estiver toda sequinha, assim. E precisa selar a pele toda. Acho que esse aqui vai ser um bom pó pra isso. Bom, como são produtos que se dizem resistentes à água. A gente vai fazer chover um pouquinho aqui de lado. Ó, peguei minha aguinha. A gente faz umas gotinhas aqui. Um churrisco. Pra gente ver como que ele vai se comportar. Base, coletivo, pó, tudo. Ó, as gotinhas estão bem paradas. Tá vendo que não tá escorrendo? Isso geralmente é um bom sinal. De que a pele não absorve bem. Não vai escorrer. Sabe base? Passar do lado e borrar? Eu vou pegar o papel higiênico aqui. Limpo. E aí, o que eu faço? Eu encosto nessas gotas pra ir secando elas. Pra gente ver se nessas gotas no papel sai água ou sai base junto. Ó. Só água? Não sai base junto com as gotas. Mas, tá marcado aqui onde ela passou. Vou esperar um tempo pra ela secar. Pra gente ver se vai sumir esses rastros aqui. Pra gente ver se vai uniformizar de volta. Porque ela tem que voltar ao normal. Se ela é resistente. Enquanto isso, a gente vai fazendo o que? Arrancando base e pó da boca. Da mão. Eu só sei maquiar com um lencinho de maquilante do meu lado. Vai me dando aflição, sabe? De base na boca e principalmente na mão. Pozinho na minha mão me dá muita aflição. Aí eu começo... Vocês tão vendo que tá sumindo? Realmente, nem onde tinha pó já aqui embaixo do olho não estragou. Não estragou em nada a pele. Realmente, os produtos são bem resistentes à água. Amo. Amo assim. Dá pra ver se vocês tão vendo secar. Tem umas partes clarinhas ainda, mas tá ficando uniforme de novo. Amei. É isso. São resistentes à água. Eu vou finalizar a minha pele com meus produtos aqui. E volto pra finalizar os lábios aqui com vocês com os produtos deles. Mas temos uma pele já com novo. Pronto. Finalizei a minha pele. E tá belíssima. Tá bem mate, né? Tá bem matizada aqui. Não tô vendo brilho nesse lugar, nessa cara. Mas tá belíssima. Eu amei. Eu achei que é um trio assim, show pra pele lisinha, coberta, sequinha o suficiente. E aí pra finalizar os lábios, temos duas opções. Mas como a gente tá tudo seco aqui, eu vou optar pelo gloss. Então vamos ver os dois, né? Esse aqui é o batom líquido mate que eu tenho aqui na cor. Floripa. É um nude rosado. Bem bonito, ó. Bem bonito. E o outro é o gloss. Eu não sei só porque... Porque só ele tem uma embalagem diferente. O dele é o único que não é laranja. Mas é o lip gloss na cor NF07CR. Tá escrito isso. E é um gloss transparente. Eu acho que a gente vai ter que usar os dois, né? Porque ele é bem delinado. Ó. Só um glowzinho. Então vamos passar um por cima do outro. É isso. Vamos ter que testar tudo. Eu tô zero na vibe de batom líquido mate. Há um tempo já. Faz muuuito tempo que eu não uso na vida um batom líquido mate. Um açaí. E eu tenho preferido muito passar um lápis labial e um gloss só. Ou um batom embalo, aquilo de tom seco. Achei a cor bem linda. Eu tô achando que eu morrei um pouco. Tá vendo? Faz tanto tempo que eu desaprendi a passar o tom líquido mate. Lindíssimo. Nossa, amei essa cor. Chique, né? E aí eu vou passar o gloss por cima. Depois é que eu vou sujar, mas é sobre isso. Nossa, amei o combo labial. Amei. Acho que arrasamos aqui nessa maquiagem com o Noof. Uma nova marca pra gente testar. É, me falaram que tava muito, muito, muito bombada no aplicativo vizinho. Aplicativo do TikTok, né? Nem sei quando eu posso falar ou não posso falar o nome de cada rede. Mas no TikTok essa marca tá muito bombada. E muita gente dizendo que o corretivo é o favorito da vida e tudo mais. Então, quis muito testar com vocês. Me contem se vocês já conhecem, já testaram, já sabem sobre essa marca. Contem aqui nos comentários pra gente compartilhar. E eu vou colocar, então, na ordem. São cinco produtos, né? Então, eu vou colocar na ordem dos que eu mais gostei aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, o pó, com certeza, é o que eu vou continuar usando. Ele é muito bom. Muito fininho. Apesar da embalagem ter me irritado. Em segundo lugar, acho que eu coloco o corretivo. Apesar de eu achar que a cor 1 seria melhor pra mim, Eu achei um corretivo que cobre muito bem. Bem fininho. Que não vai deixar, sabe? Uma textura na pele extra ali de grossa, enfim. Acho que é um bom corretivo. A base é em terceiro. E aí eu coloco os produtos labiais em quarta e quinta. Porque, enfim, não é nada, tipo, muito diferente do que a gente já viu. De batom, de gloss e batom líquido mate, sabe? Então, os produtos de pele me ganharam. Os três. Eu acho que são boas apostas pra gente começar a prestar atenção, sabe? Uma boa marca pra gente começar a prestar atenção. E acompanhar os próximos lançamentos aí. Parece que eles tão vindo com tudo. E eu adorei. Vou ficar um tempo com essa maquiagem agora ao longo do dia. E aí eu volto mais tarde pra gente ver como ficou a minha pele, tá? Depois de algumas horas. Oi! Voltei aqui depois de umas 6, 7 horas de uso. E eu queria dizer... Tô com o celular, tá? Eu sei que a câmera não é a mesma coisa. Mas eu queria dizer que a base segue. Linda! Eu dormi agora à tarde. Nem saiu nada. Nem burrou nada. Tô bem chocada. Só que aqui, ó. Essa região começou a ficar um pouquinho mais oleosa aqui. Que eu não selei, né? Lembra que eu só selei em volta dos olhos. Então, se eu tivesse passado um pouquinho mais de pó, isso aqui não sairia de jeito nenhum o dia todo. Nossa, eu amei. Acho que vai ser um comigo que eu vou usar bastante, viu? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O teste foi real. E foi muito bom. Eu entendo por que que tá no hype. De certa forma. Apesar de achar que a marca tem coisas a melhorar. Como cartela de tons, principalmente. Eles estão indo bem. Começando com produtos muito bons. Espero que vocês tenham gostado. Deixem uns likes, comentários. Se inscrevam no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!